Ainda falando do Covid-19, as Polícias Civil e Militar começaram a cobrar de maneira mais firme o cumprimento de regras estabelecidas no Decreto Estadual que determina o isolamento. Ontem, um homem foi preso quando jogava bola na Praia do Meio com outras 30 pessoas. Ele teria sido o único a se recusar a parar de jogar e foi preso em flagrante. Hoje, a Polícia Civil autuou um homem de 46 anos em Natal por apologia contra o isolamento social determinado pelo governo do Estado. O caso foi divulgado hoje e a atuação aconteceu na primeira delegacia da capital, na Zona Leste. Está errado, está errado completamente a polícia ao fazer isso. Eu acho o seguinte, é imprudência você jogar bola na praia? É. Mas nós temos outro, a polícia tem que fazer outras coisas muito mais importantes do que descer armada com fuzil. É muito fácil botar fuzil para parar um jogo de futebol na praia. É lamentável isso, isso é um decreto, isso é ordem da governadora, fato de dizer, querendo aparecer. Eu não vejo cabimento nenhum, apesar de não concordar com quem vai jogar bola na praia. Eu acho que a gente tem isolamento. 30 pessoas, né? É, mas também, se você for ali agora na Via Costeira, tem 500, 600, 700 pessoas caminhando. E, assim, eu acho imprudência também, mas elas estão caminhando e eu acho que não deve ser presa. Quando o rapaz lá, o personal que foi indiciado, apesar dele também ter sido uma pessoa influente, ele só fez falar besteira. Eu também achei totalmente desproporcional o indiciamento dele. Eu acho também que é uma questão de aparecer da polícia. Ele quis aparecer, como sempre, e a polícia quis aparecer também para não ficar atrás. Nós temos problemas muito mais graves a enfrentar. A polícia tem, inclusive, que combater a criminalidade que está voando aqui no Rio Grande do Norte. Inclusive, eu recebi hoje alguns vídeos de São Paulo e do Rio de Janeiro, alguns saques, alguns arrastões. Eu não sei se esses vídeos são novos ou são antigos, mas me parece que já começaram a acontecer alguns saques e alguns arrastões das duas maiores cidades do país. Ontem foi assaltado aquele posto Cirne, da Herma da Fonseca, por volta das 20 horas, assaltaram. E tem uma coisa, vocês sabiam se a gente perder nosso celular, se a gente for assaltado, a gente não vai ter como recuperar a linha no mesmo dia. Não tem loja aberta da Tinder, da Claro, da Oi, da Vivo.